Música 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 Fiquei em paz, meu irmão, que não me esqueçam Com o meu caralho, você não me esqueçam Me liga, 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 você me esqueçam O que eu não me esqueçam O que eu não me esqueçam O que eu não esqueçam E vai virar o meu irmão, ele se esqueçam Eu não esqueçam, eu não esqueçam E depois que eu não me esqueçam Vem me esqueçam E você não me esqueçam E eu não esqueçam Que eu não esqueçam O meu caralho, você está com a careça Cadaudo dele, 주�adinho, você se esqueçam O que eu não esqueçam Veja, o que eu não esqueçam O que eu não esqueçam A CIDADE NO BRASIL Vem com nós e vim para mim, sim, viz. Vão a cantar, né? A sotação do caríssimo. Vem, 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 vem. Vem, 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 E aí O que é o que é o que é? O que minha mãe lê, lê as me querendo, que ele as me querendo, que eu não me engano. Eu vou lá para o seu destino, eu tenho que me ligar. Eu vou lá para o seu espírito, que eu não vou morrer. Eu vou lá para o seu destino, eu vou lá para o seu destino. Aplausos Aplausos Aplausos